É o Serra News. Registrando com exclusividade a inauguração da Casa de Cultura Museu Hermes Ferro em São Sebastião do Alvo. Tem depoimentos que, depois, voltando, se ouve. Tem uma representação aqui do Sala Amistel, com o livro da biografia. Não, eu não estou treinando. Eu quis entregar o Dalínsia. Aqui, a representação aqui, esses móveis, a cadeira. A área aqui do prefeito, como prefeito, e a área da medicina, assim, na representação, assim, da... E aqui, no vídeo, na mídia, né, tem depoimentos de pessoas que se prontificaram a falar. Aquela foto lá também. É, sim. É, o prefeito, a Lilian, caminhando, com o cavalo, com o cavalo, com o churro, com o edifício, né? É o edifício, ó. Não é o edifício? Depois, mais devagar, com calma. Aqui também tem o... Cadê o Jorge? Está desfocado aqui. Depois, mesmo. É, está desfocado aqui. Vou fazer um pouco de depoimento. E aqui tem alguns escritos aqui também. Ó, tudo muito lindo, hein? Meu caro Alédio, tudo bem? Tudo bom, gente? Ó, lindo demais, hein? Lindo demais. São Sebastião do Alto merece, e doutor Hermes também. É isso aí, ó, parabéns. Tudo muito lindo. Fui? E contar a história do doutor Hermes Ferro, também é contar muito da história de São Sebastião do Alto e da nossa região. Sem dúvida. Isso que você falou é uma verdade que está traduzida, me explica a lei, né? Está traduzida aqui, ó, nesta... Vai estar traduzida aqui nesse documento aqui, ó. Petrobras libera a parcela de roios para todos esses municípios aqui. E a pessoa que idealizou isso foi a doutora Hermes. Para incluir São Sebastião do Alto, incluiu todos esses municípios, né? Que benefício isso não tem para todos os municípios, né? Tem um recurso direto, né? Tem um recurso direto, em ponta, né? E não só isso. O roio do petróleo, a festa da democracia, né? Aqui a inauguração da nossa estrada asfaltada, né? E isso aqui, no município de São Sebastião, os três poderes que iam até a extinção do judiciário e ele não permitiu que houvesse mais de dez municípios. Está aqui escrito, então, o benefício para mais de dez municípios da região que iam perder o judiciário, né? E muito mais as pessoas passando por aqui vai ver. Aqui o que acontecia no país. Perfeito. E aqui o que acontecia no município, né? Olha, parabéns. O pouco que vi já deu para ter uma ideia da importância dessa Casa de Cultura, o Museu Doutor Hermes Ferro, para esta cidade e para a nossa região. Sem sua parte, garantia a você que é uma verdade, né? Eu não tenho dúvidas de que isso aqui vai se tornar um ponto de atração turística para o Alto. e uma importante fonte de informação cultural para todos nós. É isso que nós esperamos, que todos também cumpram esse caminho, que é o caminho da preservação da memória. E nada melhor na vida do que você preservar a sua memória, a nossa memória. Perfeito, porque um povo só é capaz de construir o seu futuro de uma forma melhor, mais segura, se ele conhecer um pouco do seu passado e da sua história. E eu, como vereador de Santa Maria Madalena, eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Hermes Ferro, não só participando em reuniões políticas aqui no Alto, como em Santa Maria Madalena. Sempre há bem de toda a comunidade. Sempre há bem ele, antes de vir como médico para São Sebastião do Alto, e um dos jogadores que ele foi primeiro, junto com o Dr. Mané, foi Santa Maria Madalena, que o irmão dele já era professor no ginásio de Santa Maria Madalena, o vó Hermes Ferro. Então, o Dr. Hermes é filho de Trajano de Moraes e que, por uma casualidade, veio se erradicar em São Sebastião do Alto. E eu tive a oportunidade de participar de uma reunião certa feita em Santa Maria Madalena com essas quatro personalidades. Dr. Hermes Ferro, Cláudio Sampaio, Dr. Manuel Verbicário, Dr. Mané, e João de Moraes Souza, de Trajano de Moraes. O prefeito também falou algumas vezes no município de Trajano. Também. É isso aí, é muito prazer. Não só conhecê-lo, como ter essas informações também. Isso aí. Eu, quando soube convidado pela sua irmã, eu falei, eu não posso deixar de comparecer a um evento dessa importância para todos nós. Estamos juntos e esperamos que, em breve, estejamos festejando, inaugurando outros prédios com essa característica. Amém. Amém. Saúde, paz, tudo de bom. É assim. E assim conversamos com o filho Tor Hermes Ferro, Alcineu, que fala um pouco aí sobre a importância desse espaço cultural e um pouco sobre a história e vida do seu pai. e aí E aí E aí E aí